Olá meus amigos e amigas, aqui é o Rick San Rodrigues e eu quero dizer para você uma coisa, estou dividindo o que sei com vocês. Se você quer aprender a tocar violão na segunda semana, inicia no ano, na segunda semana já começa a tocar centenas e centenas de música, compra esse curso que eu fiz aí simplificado, todo em vídeo, lá você vai aprender. Esse curso você pode começar a pegar o violão hoje, você vai aprender do zero. Então, dedilhado, batidas, campo harmônico, como colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, afinar o violão e o que é cifra, você vai aprender isso tudo. Fora isso, eu tenho outro curso que eu fiz com 50 batidas e shape de escala pentatônica, para você aprender o shape e futuramente fazer seus solos, tá bom? Isso tudo são cursos, cada curso desse custa só 100 reais, o primeiro curso é 100, o segundo também é 100. E eu tenho repertório para você fazer uma pasta de repertório linda, de música maravilhosa. Tenho muitas pastas com 30 músicas cifradas e vídeo de batida, custa 30 reais cada pasta. E tem pasta com 60 músicas e custa 50 reais cada pasta. Eu vou te mandar tudo pelo zap. Não pegue o número do meu zap para me pedir aula no WhatsApp, eu dou aula no YouTube. No zap eu vendo meu material para suporte do meu canal. Então veja bem, entra em contato no WhatsApp comigo, não liga, entra em contato. Se você ligar eu perco a ligação, porque eu não te acho mais. Então pega o zap e manda um ok para mim, uma mensagem. Eu vou te mandar todas as informações, como você compra e recebe. Você compra pelo zap, recebe no teu e-mail, baixa, coloca no pendrive ou no cartão de memória do teu celular para você assistir aonde quiser, 30 minutos por dia, tocar na segunda semana. Te garanto isso, te garanto e pode fazer o teste, qualquer hora que você quiser. Entra no zap e adquira esse curso. Valeu pessoal, tchau. Olá pessoal, hoje vou deixar 3 das 11. Essa música é um clássico monstruoso da música brasileira. Um samba que foi um tremendo sucesso. Quando eu ouvi essa música a primeira vez foi nos anos 70. Eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Mais ou menos ali em 76, sei lá, acho que foi isso. Não me lembro bem, mas sei que foi nos anos 70. Então é uma música muito bonita e eu não tinha me lembrado ainda dessa canção. E eu vou deixar ela aqui. Eu já deixo numa batida bem simplesinha de samba, uma basezinha simples. Só para você realmente recordar o samba, não é a original, porque ela é mais difícil, né? Como eu vou deixar depois batidas e acordes dessa mesma canção para iniciando. Eu já canto ela aqui, já toco ela aqui na batida que vou deixar. Até para você também perceber que dá certo a batida na canção. Quando você aprender, você já viu o vídeo aonde eu cantei com aquela batida que estou ensinando. Então, pessoal, eu vou passar aqui, eu vou deixar para vocês, mostrar para vocês quais os acordes que eu vou estar utilizando nela aqui. Mas não vou estar ensinando, vou estar cantando, vou ensinar no outro vídeo. É só para você já ter noção. E com isso também você já vai vendo mais ou menos as palavras onde muda os acordes e coisa e tal. Tá bom? É assim que eu estou fazendo agora. Veja bem, essa batida é de samba, mas eu fiz uma base. Olha, pessoal, se você quiser se inscrever no outro canal meu, que está aí na descrição do vídeo, está o link. Canal Edificações. Lá vai ter o quê? Lá tem louvor, lá tem aula de violão, lá tem umas aulas que aqui não tem. Eu estou deixando coisa lá que eu não deixei aqui, tá? Novidade. Tem novidade lá. Se inscreve lá. Lá vai ter vlog, lá a gente vai conversar. Eu vou colocar vídeos de opiniões a respeito de coisas que eu vejo da opinião. Porém, tem o seguinte, não denegrindo ninguém, nem falando mal de ninguém. Edificando. Sempre buscando uma saída, uma palavra boa para edificar você. Para te dar força para vencer. Nada para te deixar para baixo. Tá bom? É isso que vai ter. E também futuramente vai ter aula de construção civil, porque eu sou mestre de obra e eu vou ensinar a você. E tem como você, que é ajudante de pedreiro, prosperar naquilo que você faz. É só fazer o que tem que ser feito. E o que é que tem que ser feito? Evoluir. Trabalhar com inteligência. Não depende da profissão que você esteja. Se você quiser ser um bom funcionário, tem como você se levantar na vida. Tá bom? Então veja bem, a canção é essa. Olha a basezinha. Vou deixando aqui no Lá menor. Vai pegar o Lá menor. E Ré menor. E Mi maior. Um Lá com sétima, né? Um Fá. E volta aqui. Então é Lá menor. Lá com sétima. Ré menor. Ré menor. Mi. Fá. E volta. Quais. Quais, 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 quais. E eu não posso ficar em mim? Me. E eu não posso ficar, não posso ficar, mas nem um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser Toro em Jaçanã, se eu perder esse trem E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho a minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não posso ficar Eu não posso ficar Quais, 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 quais Faz carindum, faz carindum, faz carindum Faz, 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 faz Quais, 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 quais Faz carindum, faz carindum, faz carindum Eu não posso ficar, não posso ficar Mas nem um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Toro em Jaçanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Sou filho único Sou filho único Tenho a minha casa pra olhar Eu não posso ficar Faz, 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 faz Eu não posso ficar Então pessoal Eu faço essa basezinha aqui Não dedilhado, bem simples, batido Por quê? Porque muitas vezes você está aprendendo a tocar violão E você quer fazer um sambinha Uma musiquinha que você gosta Deixa a vida me levar E essa é muito bacana Tem um samba muito bonito Tem um samba lindo demais Lindo, eu gosto de samba Eu gosto de todo tipo de música Música brasileira é comigo Eu gosto de samba, eu gosto de pagode Que pra mim é o mesmo samba Eu gosto de vaneirão, eu gosto de modão Eu gosto de música brega, eu gosto de romântico Eu gosto de sertanejo, tudo Carimbó, forró, tudo, eu gosto Então veja bem Eu deixo assim porque eu já deixo desde agora Que eu estou só cantando sem ensinar Eu já vou simplificando, tá? Já vou simplificando pra você Pra quando eu deixo o ensinamento Você já ter uma noção do que eu fiz aqui, ok? Então veja bem Se você quiser ser membro desse canal O que é ser membro? Você vai clicar em ser membro Você vai contribuir Vai ter contribuição de 3 reais Me parece que é de 3 e de 7 Eu não sei bem Bom, mas qual é a vantagem disso? Ah, Rick, todo mês eu vou pagar 7 reais pro seu canal Eu estou fazendo o que? Você está me ajudando Está ajudando esse canal a ficar no ar Se o canal tem um conteúdo que você gosta Você está plantando na roça que você colhe, tá? Então o que acontece? Outra vantagem Quando eu tiver 100 membros 100 membros 100 membros Eu vou dar pra cada um dos meus membros Um curso Um curso de violão básico Que é uma coisa maravilhosa Que custaria 100 reais Tá bom? Então você vai ganhar E outra Vai ter live e suporte Nas lives Pros meus membros Além disso tem vídeos especiais Então vai ser tipo uma classe de aula presencial praticamente A gente vai marcar quantas lives vai ter por dia Pros membros E aí vão tirar as dúvidas De que teve no curso Como é que está Se está evoluindo ou não O que está pegando O que está difícil O que pode facilitar Isso vai ser maravilhoso Bom, pra quem tem vontade de aprender Se quiser ser membro é isso aí E você que está chegando agora Se inscreva nesse canal Compartilhe o vídeo E deixe seu like Pesquise nesse vídeo Ele tem quase 2.800 vídeos Nesse canal Pesquise nesse vídeo O que você quer Se não está nesse vídeo Está em outro Pesquise no canal O vídeo que você quer Bota Rick São Rodrigues E o título do vídeo Você vai encontrar com certeza Então é isso aí minha gente Eu muito obrigado Se você quer comprar o curso online Já sabe Entra na descrição do vídeo Primeiro link Compra no cartão de crédito Os dois custos de uma vez Ou no boleto bancário Com o Mico você compra no zap Entra no zap Rick eu quero informações Sobre o material E eu lhe mando Então é isso aí Meu muito obrigado Fiquem com Deus Um abraço a todos vocês Tchau pessoal